Olá, hoje mais um vídeo e neste vou ensinar para vocês a pintar um lírio. Eu já iniciei aqui minhas folhinhas e nas folhas eu vou estar usando branco, verde musgo claro e verde oliva. Então vamos lá, primeiro branco. Eu já dei a base de branco em todo o meu risco e agora o verde musgo claro. Eu estou usando o pincel número 6 da série 421 da Condor. Tinta Acrilex nos tons de branco, verde oliva e verde musgo claro. Sempre deixando a folha mais clara nas pontas. Estou trabalhando com a tinta mais diluída. Branco, verde musgo claro e verde oliva. Eu vou iniciar agora com o lírio, eu vou estar usando amarelo limão, amarelo ouro, cenoura e cerâmica. E branco. Então, cenoura, amarelo limão e o amarelo ouro. Eu vou iniciar pela profundidade aqui do lírio com um pouquinho de cerâmica. Aí eu já vou vim com cenoura, sempre usando aquarela silk e o diluente. Para ajudar a espalhar melhor a tinta. Então, amarelo limão e o branco. É uma flor fácil de pintar, muito bonita. Então, amarelo limão e o branco. 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 Vamos lá. Agora é só dar o acabamento. Vamos estar usando o verde maçã para acabamento. Vou usar a broxinha. 423 é referência, número 00. 523 é referência, número 00. 523 é referência, número 00. Aqui eu peguei um pouquinho do cerâmica com branco, coloquei diluente, pra mim tá fazendo esse acabamentozinho aqui das folhinhas, prontinho, vou mostrar pra vocês como ficou, eu pintei um paninho de bandeja, um paninho de linho.